Música Deixando que o peso do céu Desabrem a cabeça Como novas roupas que aos poucos se ajeitam Tenho medo das vezes que deixei passar Meu lamento é a última coisa Mas meu lamento é a última coisa Música O alvo está de costas pra mim Seguindo meu suspiro Se acerta bem e cheio Vou lançar minha sorte Tanto tempo Que as vezes eu deixei pra trás Meu lamento é a última coisa Mas meu lamento é a última coisa Música Mas meu lamento é a última coisa Música 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 Música